Oi, gente! Sabe aquela broa de fubá bem fofinha? Grande, ó! E com um toque especial, é essa aqui! Quer aprender a fazer? Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho das notificações pra não perder nada, deixar o seu joinha que ajuda muito meu canal a crescer e bora lá aprender a fazer essa broa de fubá maravilhosa! Vou começar o bolo colocando aqui 4 ovos, 1 xícara e meia de açúcar, 1 meia xícara de óleo e vou bater, bem batido aqui. Gente, olha, agora aqui vocês podem colocar erva doce, tá? Eu raspei uma laranja, ó, só essa parte amarelinha, né? Lavei bem ela, eu vou colocar raspinhas de laranja, tá? Raspinhas de uma laranja. Agora, gente, é... Eu vou colocar também duas caixinhas dessa aqui, ó, de creme de leite, tá? Então, eu vou colocar aqui e vou bater. Coloquei a primeira, bati, vou colocar a segunda. Agora, eu vou colocar duas xícaras e meia de fubá. Aquele fubá fininho, fubá mimoso. Já vou aproveitar e vou colocar também uma pitadinha de sal. Misturei aqui o fubá. Agora, eu vou colocar uma colher de sopa de fermento em pó para bolo. Ó, misturei bem, fica nessa consistência. Ele fica, assim, líquido mesmo. Agora, eu vou colocar nessa forma que eu untei com margarina e fubá. Essa forma aqui, ela tem 22 por 6 de altura, tá? Então, eu vou levar para o meu forno. Meu forno já tá ligado lá, 180 graus, já tá pré-aquecido. Aí, eu vou deixar lá assando por aproximadamente uns 35 a 40 minutos. Ou até ele ficar bem douradinho por cima. Aí, a gente enfia o palitinho, ele tem que sair sequinho, tá? Bolo assadinho. Deixei ele ficar lá por 35 minutos. Eu desliguei o forno. Deixei lá por mais uns 5 minutinhos para não murchar. E, ó, ele fica soltinho. Tá vendo? Não precisa nem passar a faquinha. Agora, eu vou desenformar. Ó, desenforma super facinho. Agora, eu vou passar para esse prato aqui. Porque eu quero esse ladinho aqui, ó, para cima. Ó, gente, como ele cresce. Ó, ele fica bem fofinho, ó. Dá para perceber? E agora, não é necessário, não é necessário. Mas, eu gosto de jogar um... colocar um glaçúcar por cima. Um açúcar de confeiteiro. Então, eu vou colocar aqui e salpicar um pouquinho de açúcar de confeiteiro por cima. Tá? Mas, dá para eu ver aqui, ó, como que ele tá. Ó, como ele cresce, ó. Tá vendo? Vou polvilhar meu açúcar de confeiteiro. Gente, se vocês não tiverem açúcar de confeiteiro, e quiser fazer em casa também, é só colocar, assim, tipo, 3 colheres de açúcar e 1 colher de maisena. E bater bastante no liquidificador. Vai ficar igual uma poeira, sabe? Mas, é só bater bastante, que vira um açúcar de confeiteiro. E dá para colocar por cima, tá bom? Então, eu vou polvilhar e já volto. Olha só, gente. Eu coloquei aqui um pouco de... De açúcar de confeiteiro por cima. E fica assim. Olha que belezinha de bolo, gente. Ó, cresce bastante. Bem fofinho. Fica lindo, né? Agora, vamos ver como é que tá essa delícia por dentro. Olha isso, que maravilha, gente. Gente, bolo maravilhoso pronto. Olha isso, ó. Agora, vamos provar? Hum, olha a maciez desse bolo, gente. Ó. Show de bola, né? Facilha de fazer. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu fiz com muito carinho. Vou ficando por aqui. Beijo no coração. Vou saborear agora com um cafezinho bem novinho. Até a próxima receitinha. Fui. Tchau, tchau. 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 Obrigado.